O processo de digitalização do agronegócio segue a todo vapor. Segundo um estudo apresentado pelo Ministério da Agricultura em parceria com o Ministério das Comunicações, 85% dos pequenos e médios produtores já estão usando algum tipo de tecnologia digital para o gerenciamento de suas propriedades. O resultado é um aumento na precisão e na produtividade. Para o ministro Fábio Faria, a conectividade no campo vai avançar ainda mais com a chegada do 5G no Brasil. O Ministério das Comunicações e o Ministério da Agricultura se tornam um só, uma sinergia muito grande. Porque nós vimos durante muito tempo o agro funcionar de forma pujante sem tecnologia ou com pouca tecnologia. E agora chegou o momento do Brasil, que já tem uma força muito grande no agronegócio. Com a chegada do 5G, a gente vai conseguir mostrar realmente ao mundo o nosso poder. Nós podemos crescer até 20% ao ano com água. Uma lavoura que tem 5G, ao lado de uma lavoura que não tem 5G, ministro, em 5 anos, a que tem 5G vai comprar outra, porque ela vai dobrar de tamanho.